Fala turma, tudo bem com vocês? Trazendo mais aqui um jogo de PSP, o PSFútbol, atualizado aí para vocês estarem jogando tanto no seu celular quanto no seu PC, usando o emulador de PSP, que é o emulador de PSP todos os créditos aí para os editores desse jogo, todos os créditos aí para o Luciano Gameplays vamos conferir como é que está esse jogo, aqui nessa primeira aba galera, como vocês estão conferindo temos as seleções europeias, nessa outra aba temos mais seleções europeias e aqui as seleções africanas, aqui temos as seleções das Américas, entre elas aí o Brasil, Argentina e Uruguai e aqui da Ásia e Oceania, como vocês estão conferindo, agora vamos conferir as ligas que temos aqui a Premier League, como vocês estão vendo aí, está atualizado, mostrando aqui a equipe do Arsenal já tem aqui a última transferência do Arsenal aqui, temos o Kai Ravid que saiu do Chelsea e veio para o Arsenal aqui é o Chelsea, temos também as novas contratações aí do Chelsea, vou mostrar aqui para vocês e agora a equipe do Monster City, a equipe do Monster City aqui é o Cancelo, voltou do Monster City e temos aqui o Kovacic que ia estar no Chelsea e veio para o Monster City, como vocês estão conferindo agora aqui a equipe do Liverpool, passando aqui, a equipe do Liverpool tem aqui o McAllister que se transfira há pouco tempo para o Liverpool e agora eu vou mostrar mais uma equipe aqui, vou mostrar aqui a equipe do Newcastle para vocês, é a Premier League, campeonato inglês aqui no Air Football do PSP de BPSPP para vocês estarem jogando agora aqui a equipe do Tottenham, não sei se o Tottenham contratou ninguém aqui nesses últimos dias, não estou lembrado e aqui a equipe do Monster City United, que também ela é contratada, ela contratou o Mount, né, o Jason Mount que também era do Chelsea, contratou aqui do Monster United, e agora a próxima aba é o Campeonato Brasileiro mostrando aqui o Campeonato Brasileiro, vou mostrar aqui para vocês a equipe do Goiás agora a equipe do Red Bull Bragantino, como vocês estão conferindo aí na tela lembrando galera que aqui já tem vídeo no canal ensinando como você tirar a tela preta, tela azul e também vou deixar como instalar esse jogo, fiquem aí ligados agora vou mostrar aqui a equipe do Botafogo, né, atual líder aí do Campeonato Brasileiro mostrando aqui para vocês, e agora a equipe do Cruzeiro a equipe do Cruzeiro também, toda atualizadinha aí, né, nesse F1 de PSP, para você estar jogando PPSPP agora a equipe do Vasco da Gama, já tem aqui as últimas transferências do Vasco, ó já tem aqui o Mendel, o Mendel que é do Chile, e também tem aqui o zagueiro Michael, que se transferiu do Santos para o Vasco da Gama agora mais uma equipe, a equipe do Fortaleza, a última contradição do Fortaleza eu acho que foi o Marinho que veio para o Fortaleza como vocês estão vendo, agora vamos ver aqui a equipe do Bahia, aí o Vitor já caiu com seu cabelo azul mostrando a equipe do Bahia, aqui no Brasileirão agora a equipe do Coritiba, como vocês estão conferindo aí, Brasileirão atualizado a equipe do Atlético Paranaense, que já possui aqui as últimas transferências do Atlético aí, o Vidal com seu cabelo vermelho passando aqui a equipe do Atlético Mineiro, eu acho que é a equipe do Atlético Mineiro não fez transferência aí nos últimos dias passando aqui para a equipe do Santos, como vocês estão vendo também, a equipe do Santos e agora a equipe do Cuiabá a equipe do Cuiabá, do Brasileirão e a equipe do Grêmio, a equipe do Grêmio mostrando aqui a equipe do Grêmio vou mostrar todos os times do Brasileirão aqui a equipe do Fluminense, contratou já o Diogo Barbosa, já está aqui no Fluminense quem mais o Fluminense contratou nos últimos dias, o Ioni Gonzalez, eu acho que ele voltou para o Fluminense e aqui a equipe do Flamengo já tem aí o Luiz Araújo quem mais que está, tem o Alu também no Flamengo passando aqui os últimos jogadores já tem aqui também o goleiro Rossi e agora a equipe do São Paulo eu acho que o São Paulo não contratou ninguém nos últimos dias vamos passar aqui a equipe do São Paulo e agora a equipe do Corinthians já tem a nova contratação aqui do Corinthians que é o Matias Rojas chegou agora no Corinthians e agora a equipe do Palmeiras também acho que a equipe do Palmeiras não contratou ninguém nos últimos dias apenas saiu os jogadores que não estão mais aqui o K0 Tabata e agora a equipe do América Mineiro como vocês estão conferindo vou aqui para mais uma equipe opa, voltou aqui agora a equipe do Internacional de Porto Alegre mostrando aqui para vocês do Fútbol, fiquem ligados que eu vou ensinar como está instalando qualquer dúvida deixem aí nos comentários que eu estarei respondendo a todos vocês e agora eu vou para o Campeonato Italiano com a equipe da Inter a que foi a finalista da última Champions League e agora a equipe da Juventus a equipe da Juventus acho que o Pogba finalmente está na Juventus agora também mostrando aqui e eu vou mostrar também a equipe da Roma no Campeonato Italiano aqui no PES Fútbol de PSP para o PPSPP agora a equipe do Napoli a atual campeã do Campeonato Italiano e agora o Milan a equipe do Milan como vocês estão conferindo aí na tela acho que o Policite veio para o Milan aqui nessa janela de transferência e agora eu vou mostrar a Bundesliga eu vou mostrar aqui o Bayern de Munique quem veio aqui para o Bayern de Munique nessa última janela que eu estou olhando aqui acho que foi o Roger Guerreiro ele veio do Borussia e o Minjai Kim também veio do Napoli agora a equipe do Borussia também no Campeonato Alemão como vocês estão vendo aí e agora eu vou mais para o Campeonato Espanhol aqui a equipe do Atlético de Madrid o João Félix voltou do Chelsea quem mais está aqui no Atlético de Madrid é o Renan Lodge também acho que ele voltou do Forst para o Atlético de Madrid e aqui a equipe do Barcelona a equipe do Barcelona por enquanto ele comprou o Gordogan do Monster City e agora a equipe do Real Madrid a equipe do Real Madrid que tem o José Lu que também foi contratado aí recentemente o Bélihan e eu agora não acho que eles contrataram esse por enquanto agora eu vou mostrar aqui a equipe do Sevilla a equipe do Sevilla e a equipe do Valencia como vocês estão conferindo aí na tela todo atualizadinho para vocês esse jogo vamos aqui para essas últimas abas aqui temos o Inter Miami o time que o Leonel Messi está jogando é o time dos Estados Unidos e aqui temos o Alt-Hard dos Emirados Ávites o time que está jogando o Bezimar Romarinho é o Bruno Henrique o campeão que era do Chelsea entre outros Marcelo Groi e aqui o Alnasser que está jogando o Espina aí da Colômbia e o time que o Cristiano Ronaldo está jogando né galera também tem aqui já o Ziek o que está o do Chelsea e vem para o Alnasser como vocês estão conferindo aqui a fera de Cristiano Ronaldo e também temos aqui também outros times conhecidos como o PSG que contratou o Ascensio passando aqui a equipe do PSG e a equipe do Fenerati aqui também ela contratou o Diego o Diego que era da Inter de Milão tem aqui também o Ilharão entre outras contratações aí do Fenerati tem o Benfica o Benfica de Portugal como vocês estão conferindo aqui já tem aqui o Di Maria no Benfica e o Sporting o Sporting eu acho que não contratou ninguém não estou lembrado vou mostrar aqui a outra aba o caso são times brasileiros da Série B a equipe do Sporting como vocês estão conferindo aí na tela vou passando aqui e a equipe do Vitória a equipe do Vitória também do Brasileirão Série B temos aqui outras equipes temos aqui a equipe do Ceará da Série B nessa última aba conferir aqui temos mais duas equipes aqui o Havaí e a Chapecoense e aqui times clássicos agora vou voltar lá para o menu vou mostrar para vocês aqui temos os ajustes a galeria aqui a galeria tem o shopping você pode vir aqui pegar na loja pés essas coisas as estruturas da Liga Master e velocidade do perfeito a polo aparência de estádio jogadores e times aí aqui tem o menu editar treinamento aí temos aqui as copas no caso é a Copa do Mundo aí o 2024 Copa Africana Copa América AF Cup Libertadores Copa do Mundo Copa do Mundo e aqui temos as ligas que seriam os campeonatos nacionais que é o campeonato italiano algum deles liga o campeonato alemão ela liga a Santander campeonato espanhol e o brasileirão e temos a Premier League aí eu vou voltar aqui aqui tem jogador mundial no caso aqui é tipo o Roma Estrela só que você já pega um jogador que já está feito e no Roma Estrela aqui você cria o seu jogador aí tem aqui a Master Liga tem a Master Liga vai para Champions League tem a Libertadores tem as legendas lindas e temos aqui a partida aí eu vou começar aqui uma partida para mostrar a vocês como é que está esse jogo no caso aqui eu vou pegar a equipe do Flamengo e a equipe do Fluminense que irão se enfrentar aí no Brasileiro aqui ó aí eu vou mostrar aqui os estádios para vocês aqui do Maracanã tem 17 estádios tem aqui o Signal ainda na Parque do Borussia a Vila Belmiro Neuquimica Arena Morumbi Santiago Bernabéu Altrafford Mineirão Allianz Parque Allianz Estádio Camp Nou San Siro Arena da Baixada Arena do Grêmio aí eu vou ficar aqui o Beira Rio e o Parque dos Príncipes e agora eu vou ficar aqui com o Maracanã o Maracanã e aqui temos também as bolas galera uma pequena gameplay para mostrar como é que está o jogo aqui para vocês lembrando que a narração desse jogo é de Galvão Bueno aí todos os pés para o Luciano no Gameplay começando aqui a partida galera testando o jogo aí narração de Galvão Bueno então é que o Flamengo e o Flamengo lá vem aula contratação para o Flamengo é que 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 o Flamengo vai terminar aqui o vídeo olha aí o gol gol de Gabigão como vocês estão conferindo aí na tela a cobrança de escanteio é que o Maracanã o Flamengo é que 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 não usei a chefe para fazer o procedimento de instalação no caso aí geralmente fica em download aí você tem que colocar aqui os arquivos que são esses três não sei o devido lugar no caso aqui aqui é o jogo eu venho aqui em exibir aí eu vou copiar e vou lá na pasta PSP do simulador no caso aqui é a minha aí eu posso colocar aqui em games aí eu mantenho a tela ligada aqui para sair no caso enquanto você está fazendo esse procedimento aperte aí em manter a tela ligada que vai ser bem rápido esse processo aqui para você estar colocando o jogo no caso aqui aí agora faltam as duas outras pastas que eu vou voltar agora aqui na memória interna em download aí eu salve data vou clicar em cima exibir salve data aí eu venho aqui nos três pontinhos multisseleção clica em cima seguro copiar aí eu vou lá na pasta PSP de novo e no caso é o servidado aí eu vou colocar aqui substituir pronto, colei agora eu vou voltar colar de novo em download agora é as texturas faça a mesma coisa exibir entro na pasta multisseleção clica em cima segura copia e vai lá na pasta PSP aí você faz o mesmo procedimento no caso aqui é as texturas e cola aplicar substituir manter a tela ligada aí você tem que esperar terminar esse procedimento às vezes é o que custa mais porque tem aqui as texturas no caso as faces os cabelos as outras coisas do jogo agora tá quase terminando pronto e agora eu vou entrar lá no emulador do PSP pra mostrar pra vocês o jogo emulador do PSP eu vou aqui em jogos aí eu venho procurar no caso eu vou procurar a pasta PSP aqui ó já encontrou se não encontrar você vem aqui ó e procura vou voltar aqui por exemplo aqui na minha em jogos PSP aí a pasta PSP aí usar essa pasta permitir aí agora é só vir aqui em games ó que já tá aqui o jogo lembrando galera que aqui no canal já tem vídeo ensinando como você tirar a tela preta e tela azul aí no jogo de PSP aí agora eu vou entrar aqui no jogo pra vocês verem que a gente tá funcionando apertar aqui vou apertar aqui rápido que é pra casa aparecer mosca passa logo vai carregar aqui ó basta você fazer todos os procedimentos que vai dar certo mas aqui o jogo lembrando que é a narração de Galvão Bueno calma aí então é isso galera qualquer coisa bagadou deixe aí nos comentários que eu estava respondendo para todos vocês e até o próximo vídeo